Querem chegar aos outros monstros ou não? Esperem aqui Não uso esta coisa há séculos Espero que ainda funcione E é o quê, exatamente? Isto é o mapa logo de monstros Que inteligente Sabem, antigamente os monstros usavam o mapa logo para se localizarem uns aos outros Mas quando os humanos se viraram contra os monstros Durante o Grande Assusta Voa, a nossa espécie escondeu-se para sua proteção Depois disso, parecia não haver razão para usarmos mais isto Até agora! Música